O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor 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 O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor 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 O Senhor, o Senhor Amém. Hussain, Hussain, Bádiy, Shad, Hussain O Bala, Ixhk Khuda, Ixhk Khudu, Sultan Hussain Survarizhi, Shad, Hussain Aswati, Insan, Hussain Bolita, Par, 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 Hussain Mare, Tere, Par, Par, Hussain Mee hai haram haqyqiq Qasam Bera Ye gham Ooga na kam vaj she X-Aza Haq ki sata Raven te nara wezaan Hussain Anshana, Hussain Anshana, Hussain Ni Na Ski Paske Hussain Ni Na Ski Paske Hussain Asile Yats Macke Hussain Anshana, Hussain Ni Na Ski Paske Hussain ni吧 na Hussain O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é?